Eu não faço isso por dinheiro Eu faço isso porque eu amo essa merda Porque eu tenho que ir com o dinheiro Porque tá louco, porque eu tô fazendo dinheiro Eu tô pegando fatias, fazendo música no meu estúdio Eu tô toda vez pra respirar, se eu fizer de grana Eu tô fazendo muito show E eu já não tô fazendo grande quantia Me foco Eu sempre fiz, ha Toda a minha história de barreiras e pra passo Sempre fiz a minha glória Me foco para um pouco E quero te falar de amor Carinho e poesia, essa merda acabou O caráter de um homem não se fez pela parede A história é bonitinho O movimento só é cê, 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 cê de um É só essa minha cidade Isso eu aprendi com três anos de idade Eu agradeço as pessoas que me jogaram pedra Atravlui o meu castelo através da sua ideia Fama eu deixo pra quem tá na televisão Tem gente que canta, uma pura ficção O caráter sagaz e mantém a sua honra Desgando a sua atitude preparando O White Strong através da minha fama Fui montando minha carreira Fases difíceis, muita lutas e barreiras Desde molequinho tive tudo e sempre tive Hoje eu tô na boa Atingindo a elite Tenho minha namorada e sei que ela me ama Mas isso não impede de levar outra pra cama Entrei pra faculdade aqui, agora é pra estudos Quando eu pego uma mulher, eu mostro atitude Pagacidade, essa é minha realeza Pegar mais a ciência e tirar sua pureza Entrei pra faculdade, agora é pra estudos Quando eu pego uma mulher, eu mostro atitude Pagacidade, essa é minha realeza Pegar mais a ciência e tirar sua pureza É que uma mina só Não me satisfaz, tenho fiel e amante Mas sempre quero mais Uma mercenária, dessas que eu peguei Por causa de uma dessas quase Me apaixonei na sua frente ela se faz Toda de santinha E atuar pra moça bela que não for ter camisinha As mulheres mais gatas De franca SP, elas se pertem Dá espaço na playbook, de fato está cantando Eu sou moleque pig e as mulheres tão se jogando Melhor sair da frente Eu vou subir no palco A mulherada tá gritando, jogando a mão pro alto Entrei pra faculdade Agora é pra estudos Quando eu pego uma mulher, eu mostro atitude Pagacidade, essa é minha realeza Pegar mais a ciência e tirar sua pureza Entrei pra faculdade Agora é pra estudos Quando eu pego uma mulher, eu mostro atitude Pagacidade, essa é minha realeza Pegar mais a ciência e tirar sua pureza Falou que eu canto o que vem na minha cabeça Mas é a realidade, se não gosta me esqueça Algumas falam que eu sou um tanque muito mau Porque eu trato a mulher como fosse animal Em relacionamento às vezes pego uma piante Mas isso aconteceu aquele dia no abate Quando escuta no som, você fica sem reflexo Mas eu falei que te amo Porque eu quero sexo Fala que me ama Sempre diz que eu sou bonito Só pra dar aquela moral Eu fingi que acredito Fala putaria Sabe como me provoca Mas na hora de fuder Não aguenta até aqui Eu te enganei A te dar aquela moral Quando tu vai embora Eu dou mole pra geral Abra suas pernas Admira a paisagem Pra poder gamar Tem que ser teu pai E pra me enganar Usa vários argumentos Mas eu quero que se foda O seu sentimento Tem muitos amigos Que é pura tua cidade Melhor eu nem cantar Que tá comigo de verdade Melhor tu parar Com essa tua palhaçada A vida que tu leva Não passa de uma fachada Tem um sagacidade Coisa que você não tem Você é do meu lado Não passa de um ano nem nem Se apresenta uma garota Você ficou na sua Beleza então Quando tu usou Na vida nua Mas se perdi meu tempo A gente acabou E foi em dia Essa mulher que eu copo Não passa de uma madia Não precisa ter dinheiro Basta ter jingado Tenho atitude É aí que eu me destaco Falam que é bom dia Que o dia vai passar Mas quem é rei da estronda Pleição da estronda Sempre da reina Sempre